Buracos, lama, poeira e muito sofrimento dos moradores do bairro São Francisco há vários anos. Mas no último final de semana do mês de setembro, o sofrimento destes moradores acabou. Com a chegada da pavimentação asfáltica no bairro São Francisco, através da Prefeitura de Bacabal, os moradores agradeceram a atitude do Prefeito Edivan Brandão. E hoje aqui a gente está feliz, nossa rua Santa Clara, o povo está feliz com essa evolução do Prefeito, né? A gente esperou e aconteceu. Foi preciso a determinação e a coragem do Prefeito Edivan para asfaltar esse bairro aqui. Com certeza, o povo merece, né? A gente merece ser feliz e o povo depositou esperança no Prefeito Edivan Brandão. O que eu esperava chegou, eu sempre acreditei no Roberto e no Edivan. Sempre acreditei e as coisas estavam acontecendo, graças a Deus. Lama e poeira agora que é coisa do passado. É coisa do passado, agora está dando tudo certo. Sofria muito aqui no Império? Muito sofrimento, muito sofrimento. Era cheia de poeira, no verão, no inverno, água, né? Enchia muito, a gente não podia nem ir para a igreja por aqui, não se podia andar. E tudo era cheio de água. E no verão, você já sabe, poeira, entrando de casa dentro. E agora não, agora fica melhor, né? E muito sofrimento, né? Muito sofrimento para todos, principalmente aquelas casas lá no início, que entra água dentro de casa. Muitos passaram por aqui, muitos prefeitos passaram e não fizeram. É, muito tempo e nunca fizeram, né? E o Prefeito Edivan? Agora vai ser bom. Ele fez, né? Está fazendo ainda, né? A gente sabe que nem todos fazem tudo de uma vez, mas pelo menos está comendo. Valeu a pena esse pedido? Valeu a pena, sim. E essa rua aqui, há quanto tempo está nessa situação aqui? Ah, está com uns... Dando que eu cheguei aqui, que eu nunca vi bondade aqui. Só sofrimento? É, só sofrimento. Lama? Lama e poeira. E agora? E agora estamos com fé. O deputado Roberto Costa fala dos avanços da cidade de Bacabal com a administração do Prefeito Edivan Brandão, acabando com o sofrimento dos moradores. Esse era o compromisso que nós tínhamos com a cidade de Bacabal, com a população. O sonho da cidade, na verdade, sempre foi a recuperação asfalto de todas as ruas, que estavam abandonadas há mais de 10 anos. E o Prefeito Edivan Brandão, com a nossa ajuda, com a parceria toda nossa, ele sempre priorizou isso como compromisso dele de campanha, mas acima de tudo, como compromisso dele como prefeito da cidade. E o que nós estamos fazendo aqui, exatamente, é retribuindo tudo aquilo que o povo de Bacabal sempre nos ofereceu. Foi a confiança, foi o crédito do nosso trabalho e que hoje, junto com o Prefeito Edivan Brandão, nós estamos conseguindo dar uma resposta significativa para os anseios da população. Esse asfalto, ele traz de volta a dignidade à cidade de Bacabal. A cidade, por muito tempo, foi maltratada, foi abandonada na sua estrutura toda asfáltica. E esse projeto de recuperação asfáltica que o Prefeito Edivan Brandão tem imprimido agora, tem conseguido resgatar, como eu disse, a autoestima da nossa população, o orgulho de ser bacabalense. Então, eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar junto ao Prefeito Edivan Brandão, junto aos nossos vereadores, às nossas lideranças, que passaram, inclusive, por momentos difíceis, junto com a gente, pelas cobranças, inclusive, corretas da população. O Prefeito Edivan Brandão, ele está apenas um ano e praticamente dois meses à frente da Prefeitura, mas tem conseguido imprimir a sua marca como um grande gestor, um homem preocupado com a cidade, com a população. E nós, como deputado estadual, eu fico muito feliz de ter sido o deputado mais votado e hoje estar voltando aqui sempre, mais uma vez, ao convívio dos bacabalenses, mais com o trabalho, com o sonho do povo de bacabal sendo realizado. Então, eu quero parabenizar o Prefeito Edivan Brandão e que o caminho é esse. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, ajudando o Prefeito Edivan Brandão, porque nós só vamos descansar quando toda a cidade estiver recuperada. Já demos um passo importante, que diga-se de passagem, com recursos próprios do município. O Prefeito Edivan Brandão tem planejado, tem segurado os recursos do município para priorizar naquilo que a população precisa. Apesar do município ter passado por grandes dificuldades financeiras, três meses sem receber o fundo de participação, mas mesmo assim o Prefeito tem conseguido pagar a folha em dia, tem conseguido investir bem na saúde, adquiriu dez ambulâncias, tem feito todo um trabalho estrutural em todas as áreas da administração municipal. Mas, como eu disse, a cereja do bolo, o sonho do povo de bacabal era a recuperação asfáltica que a cada dia tem avançado e tem chegado nas portas dos bacabalenses. E vamos continuar esse trabalho. Temos mais dificuldades? Temos. Mas, enquanto nós não terminarmos com essas dificuldades que o povo tem sofrido, nós não vamos descansar. Olha, há pouco eu estava conversando com uma moradora desta rua e ela chegou a me dizer que estava muito satisfeito e parabenizando o nosso Prefeito Edivan Brandão, que essa rua nem sequer, na época que Lisboa asfaltou o bacabal, ela não foi asfaltada. Então, hoje, eu vejo com bons olhos, né, esse reconhecimento do Prefeito Edivan Brandão, do nosso grupo político, Roberto Costa, tendo apoiado todo esse trabalho junto ao Prefeito Edivan Brandão para que as ruas de bacabal voltem a ser o que era antes. Então, parabenizar aqui a comunidade que está sendo agraciada com este asfalto e muito mais virá. E aqui, depois passaremos ao bairro do Alto da Assunção, a um pedido do vereador Doutor Lula aqui para o Edivan e ele prontamente vai atender e, posteriormente, estaremos indo às coabes. Para nós, a felicidade é muito grande. E, principalmente, para o Prefeito, que vê a população recebendo ele com o maior carinho, com o maior amor, porque a população, Romário, está saindo da lama, da poeira e hoje está chegando o asfalto que o Prefeito prometeu na campanha e hoje está honrando seus compromissos políticos. Então, para nós, é muito gratificante como vereador e fiscal estar olhando hoje em todas as ruas de bacabal, praticamente em todas as ruas de bacabal, você vê o asfalto, o melhoramento das ruas de meio feio, o sarjeto. E quase em toda bacabal hoje tem obra. Então, assim, eu quero parabenizar o nosso Prefeito Edivan Brandão, toda a equipe dele, secretário de obra, todos que fazem a Prefeitura de bacabal por essa belíssima obra aqui, que é a pavimentação asfalte aqui no bairro São Francisco. O Prefeito Edivan Brandão está cumprindo aquilo que ele afirmou na campanha política de melhorar a cidade de bacabal. Já tivemos no Pantanal, está se fazendo o Santos Dumont e já tem uma equipe aqui no bairro São Francisco. E a gente percebe no rosto da população a felicidade da população por estar recebendo a melhoria das ruas com essa camada asfalto. E a felicidade da população é a nossa felicidade, a alegria do povo é a nossa alegria, porque nós trabalhamos para o povo. A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus, depois o Prefeito Edivan Brandão, por ter atendido o requerimento da minha autoria aqui nessa região. Hoje nós começamos aqui pelo bairro São Francisco, já estendemos também na rua Castelo Branco. E é isso que nós queremos, nós queremos que o progresso chegue em toda a cidade. E a gente fica feliz, é o governo que nós trabalhamos para que ele pudesse fazer as coisas melhor para a nossa cidade. Então o nosso Prefeito Edivan Brandão está de parabéns por realizar aqui e atender o meu requerimento nessa comunidade. Vamos estender também o Alto da Ascensão ao bairro São Raimundo e toda essa região vai ser beneficiada. Eu vejo um Prefeito bastante determinado, pegou o município com muitas dificuldades e apenas um ano e cinco meses de gestão, tem mostrado para o povo para que ele veio, para trabalhar pelo povo, é o objetivo do Prefeito Edivan Brandão. Até o centenário da cidade, da nossa cidade de Bacabal, a cidade está com toda a sua infraestrutura melhorada e a gente acredita e confia no Prefeito Edivan Brandão porque tem um grupo político junto com ele, bastante determinado. Nós temos a vice-graciede, temos o nosso grande deputado estadual Roberto Costa que sempre está ajudando o Prefeito Edivan Brandão, tem o deputado federal João Marcelo também que é um grande deputado que está ali lutando pelos recursos para mandar recursos para a nossa cidade e tem o ex-senador João Alberto. Então aqui quem ganha a população e nós estamos aqui como vereadores para fiscalizar, acompanhar esse grande trabalho que o Prefeito Edivan Brandão tem feito. O sonho do povo do bairro São Francisco é a rua São Raimundo, uma rua sofrida, uma rua que o Prefeito Edivan esteve aqui, prometeu o asfalto e hoje a gente está realizando esse sonho. Vamos terminar todo o bairro São Francisco e iremos dar início ao alto da Assunção, que será também todo feito. Secretário Carlos Jorge, como é que você vê o reconhecimento por parte da gratidão dos moradores dessa rua e diz que nunca tinham passado aqui o pretinho aqui na rua? A gente sente a felicidade do povo, o povo alegre, o povo agradecendo e eu acho que esse é o dever, a obrigação de um gestor dar qualidade de vida ao povo. O Prefeito Edivan Brandão, acompanhado do deputado Roberto Costa, de vereadores e secretários, acompanharam os trabalhos de asfaltamento do bairro São Francisco, de perto, e recebeu abraços de carinho dos moradores. Para nós é uma felicidade em poder estar aqui hoje no bairro São Francisco. É um sonho deste povo, também é um sonho do Prefeito Edivan, é um sonho do nosso grupo político, promessa que a gente prometeu na campanha e o povo já estava confiando. A prova hoje recebemos, nos receberam com muito amor, com muito abraço, com muito carinho. Isso me deixa feliz em trabalhar pelo povo de Bacabal. Estamos aqui hoje no bairro São Francisco, fazendo todas as ruas, começamos agora e só vamos sair deste bairro como terminar a camada solta em todo o bairro São Francisco. Bacabal estava muito carente, as ruas todas emburacadas e eu, quando comecei, pedi a Deus, Deus me dá oportunidade, me dá saúde para me cuidar da minha cidade. Sou filho desta cidade e jamais queria ver uma cidade da forma que recebi. Mas hoje, graças a Deus, de passo a passo, de pouco a pouco, estou mudando a cara da cidade. E o povo de Bacabal tem me abraçado com muito carinho e tem me recebido com carinho nas ruas de Bacabal. Isso me deixa feliz para que eu possa continuar trabalhando pela minha querida cidade.